Como é que você idealiza uma aula em que as crianças estão concentradas? Como é que é pra você essa questão de concentração dos alunos? Será que de repente a sua régua, tá, o que você tem de ideal como crianças concentradas, será que ela é ideal? Ou será que você tá se baseando pela regra do adulto? Não tô falando só pra você que é professor não, pra você é pai. Como é que você quer que seu filho fique concentrado? Será que é a concentração que você acha que seu filho tem que ter é só parado? Te olhando assim, não olhando nem pro lado, é essa a sua régua de ideia de concentração? A gente tem essa crença ainda lá do aprendizado antigo, gente. Isso aqui, ó, que criança só aprende se ela estiver completamente sentadinha, paradinha, quietinha e prestando atenção no que o professor tá falando. É sério isso? É sério que a gente ainda se pauta por isso? Porque às vezes, né, a gente pensa assim, ah, minha aula é agitada, meus alunos não estão prestando atenção, eles não estão se concentrando. Toma cuidado com relação a isso. Crianças se concentram até no movimento. Até quando você acha que uma criança tá agitada, ela não para quieta, isso não quer dizer que ela não esteja se concentrando e, digo mais, que ela não esteja aprendendo. Lógico, né, que a gente vai intermediando, vai ali conduzindo num processo. A aula, ela é muito dinâmica, principalmente a aula de musicalização. Acontece muita coisa e nós que somos da musicalização, a gente pode, a gente deve usar e abusar do movimento, porque a nossa aula, ela é muito fluida. É uma aula que acontece acontecendo. Então, por isso que é importante que a gente tenha muito claro que nem sempre uma aula em que as crianças vão se concentrar é necessariamente uma aula em que as crianças tenham que ficar paradas.